Você sabe o que é algoritmo? Não precisa ter medo de algoritmo, não. Sendo bem técnica aqui com você, o algoritmo é um conjunto de regras, sejam elas raciocínios ou operações, que, aplicada a uma certa quantidade de dados, devem, de maneira prática e lógica, resolver um problema ou executar uma determinada tarefa. A grosso modo, o algoritmo é uma sequência de códigos que proporciona uma curadoria sobre o que é exibido para cada usuário. Dessa forma, os conteúdos com maior audiência, engajamento e preferência, de acordo com o histórico de interação do usuário, tendem a aparecer com maior relevância nas plataformas. Plataformas de streaming, redes sociais, sites, mecanismos de pesquisa, todas essas plataformas têm os seus algoritmos para organizar a distribuição do seu conteúdo e eles são aperfeiçoados constantemente para filtrar e entregar o que é mais relevante para os usuários. Acompanhar essas atualizações é muito importante para quem trabalha no digital. Afinal, elas impactam diretamente na entrega orgânica e paga do seu conteúdo. Aliás, hoje em dia, os algoritmos estão, inclusive, aprendendo como resolver algumas tarefas sozinhos. Tudo isso através da inteligência artificial e observando como nós navegamos. Como o algoritmo é um conjunto de ações para resolver uma tarefa, toda vez que surge uma nova tarefa, ou nós, seres humanos, tomamos uma decisão diferente do programado pelo algoritmo, imediatamente essa nova ação começa a ser analisada e se tiver relevância para um grupo de pessoas, o algoritmo absorve essa ação e incorpora como parte do algoritmo. Para você ter uma ideia, o algoritmo do YouTube é atualizado mais ou menos 200 vezes no ano. Com tanta atualização e mudança, acredito que seja mais fácil aprender a lidar com ele do que ficar reclamando que o algoritmo não entrega, não é mesmo? Esse é o Marketing de A a Z, o dicionário de marketing digital do novo mercado. Para ver mais verbetes, clique aqui.